Oi, tudo bem? Eu sou Thiago Leif, ele tem aqui ao meu lado, Caio Ribeiro. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Fala, Thiagão, a bola vai rolar. Vai começar uma temporada nova, pode ser um recomeço, Caio. E quem já jogou duas divisões acima, só pode pensar em acesso. Bruno, jogo pela lateral. E aí a zaga fica com ela. Água fresca. Chegou firme a defesa. A defesa apareceu bem. Elite. Maravilha de interceptação no meio. Robin. É muito passe e nenhuma objetividade. Anderson. Escanteio marcado. Rami. Corte feito. Abriu bem o jogo. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago. O time levou vantagem. E a bola sai pela lateral após o desarme. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. E a marcação acaba cedendo o lateral. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Bola na área. Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. E ficou na mão do goleiro. E ficou na mão do goleiro. Tentou o passe e entregou de graça para a defesa. O árbitro deu a falta. E pode muito bem tirar o cartão do bolso. Chegou fazendo falta. Bruno. Nessa dividida, a bola sobrou. Val Buenar. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Opa! Eles já perderam a bola. Vai ser cobrado um lateral por ali. E o outro time pega a bola. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Olha a chance para... Olha o gol! Gol! Eles estão na frente agora. Um gol no jeito, Caio. Sem força nenhuma. Sobrou tranquilidade no lance, Thiagão. Ele olhou onde o goleiro estava antes de bater na bola. E a defesa acabou com a festa. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Mais um arremesso lateral, vem aí. Vamos ficar de olho nesse ataque. A chance é boa. A chance era ótima. A bola não entrou. A生ănica... A place é que symbole. A bola não entrou. A bola não é boa. A bola não entrou. A bola não entrou. A bola não é boa. A hora... A bola não é boa. E a Oak não éology만 na metade. E ele se manda pro ataque com a bola Robin E tá na rede Gol E é o gol de empate Um lindo gol Resultado de uma boa jogada O cruzamento veio perfeito lá do lado direito Valeu por metade do gol Claro que a finalização também foi boa Mas realmente o cruzamento é que desmontou a marcação Cabeçada matadora pra fazer o gol Deu uma panha na defesa Que permitiu a cabeçada e o gol Água fresca Chiellini Bom corte ali no meio Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Tomou a bola sem falta Falta claríssima Tem que sair cartão aí Pintou cartão amarelo pra ele Chiellini Água fresca O time tenta a jogada ali no lateral Cruzou mal Entregou pro zagueiro Corte bem feito Pra defesa respirar aliviada A arrancada é boa E pode ser perigosa Corta a zaga Virada de jogo Henderson Dividida e a bola ficou livrinha ali Vai pintando uma boa jogada por aqui Vamos ter três minutos de acréscimo Val Buena Vai pintar ataque perigoso Perdeu a bola nessa dividida É ex-canteio Sempre um perigo aqui no FIFA Mandou pra área O primeiro Tchau 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 Tchau. Começa o segundo tempo por aqui. Água fresca. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. Ganhou a dividida. Bola na área. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. Boa a interceptação. A bola trocou de dono. A arbitragem deu vantagem, Caio. Bela atuação da arbitragem, Tiagão. Valvo é na área. E o gol. Eles agora estão na frente. Vamos lá, Caio. Anderson. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Falta dura, Juizão. O que é isso? Põe a mão no bolso aí. Amarelou para ele. Está pendurado no jogo. A bola sobrou limpa para o goleiro. Ele se esticou todo para cortar o passe. Dividida e a bola está solta. Val Buená. Passe completamente errado. Água fresca. Jogo pela lateral. Faltou capricho. Perderam a bola. Anderson. Bruno. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Está sem marcação e ele vai avançando. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. A bola saiu. Escanteio. Olha o cruzamento. Valeu o esforço para fazer o corte. Ah, perderam a bola. Presta nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Tem companheiro livre chegando. Anderson. Olha só. Espero que o Bandeirinha tenha acertado porque o gol ia sair. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Saiu a bola. É lateral. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Mais um arremesso lateral vem aí. E o equilíbrio do jogo aparece nos números. Principalmente da posse de bola. Olha só. E eu imagino que vai continuar assim até o final. Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo. Vamos ficar de olho nesse ataque. E lead. Escanteio. Grande chance para buscar o empate. saiu, 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 lateral marcado. E ele foi desarmado, mas ficou curto. Com o lateral. Cruzamento na área. Cruzamento na área. E o cruzamento foi nas mãos do goleiro. Subiu a bandeira. O impedimento está marcado. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Miller. O juizão. O juizão. O juizão. O juizão. não está definido. O juizão. O juizão. O juizão. O juizão. Caio Ribeiro, você fazia cera quando você estava jogando em casa e ganhando. Você é desses, Caio Ribeiro? Não sou. E estou falando a verdade. Não estou fazendo média. Tiagão, não gosto dessas coisas para ganhar a partida, não. E a defesa acabou com a festa. E começou a panela de pressão, Caio. Tiago, a torcida está fazendo a parte dela. Mas o time tem que aproveitar isso dentro de campo. Não pode deixar a vitória escapar. Aqui no FIFA tem que prestar atenção no lateral. O adversário recuperou a bola. Vai pintar ataque perigoso. Cruzou. A defesa estava ligada. Levou a melhor. Bola pela linha de fundo. Escanteio. A bola entrou. Gol! Que final de jogo é esse, Caio? O resultado que eles foram buscar com o coração. Deixaram tática, todo o posicionamento de lado. E se entregaram de corpo e alma à partida. Hoje, qualquer erro pode definir a partida. Tudo igual de novo. Val Buená. Água fresca. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Val Buená! É esse canteio e pode ser o último ataque, hein? Cruzou. Olha o gol! Foi para o gol! Foi para o gol! Subiu a plaquinha ali de Acrest. E agora... O juizão pegou a falta ali. Essa pode ser a última chance de vencer o jogo. Robin! Milagre do goleiro! Que linda defesa! O juiz confirma o escanteio. E a torcida reclamando muito da cera, Caio. E ela tem toda a razão. O time de fora está claramente contente com esse empate. Bola na área. A zaga leva a melhor. Falta dura, juizão! Que isso! Põe a mão no bolso aí! O juizão apita e encerra um belo jogo. Dois... O juizão apita e encerra um belo jogo. O juizão apita e encerra um belo jogo. O juizão apita e encerra um belo jogo. O juizão apita e encerra um belo jogo.